Por Deus Só responde não Quando eu falo Da minha paixão Por Deus tenha dó De mim Não fale gostoso Assim Não maltrate quem Lhe querendo bem Vive à espera De um sim que não vem Mas se o meu sofrimento Lhe trouxeram Um momento De prazer E alegria Aqui estou de joelhos Com os olhos vermelhos De chorar Noite e dia Pode me olhar E falar assim Meu amor Tenho o direito De zombar de mim Por Deus tenha dó De mim Não fale gostoso Assim Não maltrate quem Lhe querendo bem Vive à espera De um sim que não vem Mas se o meu sofrimento Lhe trouxeram Lhe trouxeram um momento De prazer E alegria Aqui estou De joelhos Com os olhos vermelhos De chorar Noite e dia Pode me olhar E falar assim Meu amor Tenho o direito De zombar de mim Por Deus Não me olha Assim Com jeito De quem Descadre 6 21 22 23 25 23 24 24